Música Governo sanciona a lei que inclui bullying e cyberbullying no código penal e eleva a pena de crimes contra crianças e adolescentes. E você vai ver também. Fernando Haddad deve se encontrar com Rodrigo Pacheco para discutir MP da Reuneração e o futuro das compras online. Bairros alagados e moradores ilhados. Pelo menos 11 pessoas morrem vítimas das chuvas que atingem o Rio de Janeiro. Amaz divulga vídeo de reféns e diz que anunciará o destino deles nesta segunda-feira. Trem turístico entre Roma e os Alpes é inaugurado na Itália. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Música Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a esta edição. Nós estamos ao vivo, agora 1 hora e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O governo federal sancionou hoje a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. O texto também classifica crimes cometidos contra crianças e adolescentes como hediondos. Vamos conferir juntos o que mudou. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Agora o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. O texto define bullying como intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. No caso do cyberbullying, a pena pode chegar entre dois e quatro anos de reclusão, além de multa. O termo inclui a intimidação sistemática feita em redes sociais, aplicativos, jogos online ou qualquer meio ou ambiente digital. O Código Penal também prevê agravantes se o bullying for cometido em grupo com mais de três autores e se houver uso de armas ou se envolver outros crimes violentos incluídos na legislação. O texto aprovado pelo Congresso também eleva penas para outros crimes cometidos contra crianças e adolescentes. No trecho do Código Penal que trata de homicídio, por exemplo, a nova lei prevê que a pena por matar uma criança menor de 14 anos seja aumentada em dois terços caso o crime tenha sido cometido em uma escola. No crime de indução ou auxílio ao suicídio, a pena agora pode dobrar se o autor é líder de grupo, de comunidade ou de rede virtual ou por estes é responsável. Com a nova lei, os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente passam a ser considerados hediondos. Com isso, o acusado não pode pagar fiança, ter a pena perdoado ou receber liberdade provisória. A progressão de pena também é mais lenta. Bom, o bullying presencial e o virtual acontecem lado a lado e com frequência. Porém, a diferença é que o cyberbullying deixa um rastro digital, um registro que pode ser utilizado para ajudar a dar fim ao abuso. E sendo o Brasil o segundo no ranking dos países com mais casos de cyberbullying do mundo, ficando atrás apenas da Índia, a criminalização desse tipo de prática representa um grande passo, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, que estão entre os grupos mais afetados. Então, para a gente entender o que a sanção dessa lei significa na prática, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para nos explicar melhor sobre que passos são esses que estamos dando na luta contra o bullying e o cyberbullying, recebo o Fábio Chaim, que é advogado especialista em direito criminal. Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde, prazer participar do programa. Gostaria que o senhor pontuasse para a gente os pontos de mudança que essa sanção marca no enquadramento da prática do bullying e cyberbullying como crime e suas possibilidades de penalizações. Bem, vamos lá. O bullying e o cyberbullying, eles já eram considerados anteriormente como crimes, porém, eles eram tipificados de uma maneira mais branda no Código Penal. Então, como injúria, calúnia, difamação, ameaça, defesa corporal, de acordo com a conduta praticada. O que a mudança legal ela produziu foi um endurecimento na pena e no tratamento jurídico oferecido para o assunto. Porém, é importante ressaltar que o bullying, ele geralmente acaba sendo praticado entre menores. E aí, nesse caso, acaba sendo aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao rito de ato infracional, o que resulta raramente em encarceramento. Com relação ao constrangimento legal, propriamente dito, é importante ressaltar que as penas continuam bastante baixas, o que resulta em uma série de benefícios com a serem aplicados durante o processo e que reduzem o caráter intimidatório dessa mudança legal. Fábio, eu gostaria de ressaltar um ponto que você trouxe agora há pouco, pois, levando em conta a nossa maioridade penal e que a maior parte desses crimes é praticada por jovens, qual é de fato a eficácia, o poder de lei dessa medida? O rito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o encarceramento do menor, a privação da liberdade, ela é mais restrita do que no caso de adultos. Então, o rito do ECA, ele possui uma série de fases que geralmente resultam ou no perdão por parte do promotor de justiça ou a aplicação de medidas educativas que não resultam no encarceramento. E considerando a prática da conduta entre menores, é importante considerar que os menores possuem a compreensão do caráter ilícito do que está sendo feito. Ou seja, a solução do bullying entre menores que não possuem a imputação penal, que não possuem a capacidade para compreender o caráter ilícito do que está sendo praticado, passa também por um processo educacional nas escolas e nas famílias na direção de que a nossa cultura de violência não é a melhor solução para resolver conflitos entre menores. Pois é, Fábio, na sua opinião, além da questão da punição pontuada por essa medida na esfera penal, é preciso, então, que esse problema seja tratado também na esfera educacional. Foi o que você falou agora para a gente. Gostaria que você falasse sobre essa diferença, a necessidade de termos a família e a instituição escola agindo para evitar que o quadro chegue, de fato, a essa esfera penal. Sim. A cultura brasileira, como um todo, ela possui um forte elemento de uso da violência para a solução de conflitos. e isso precisa ser alterado no processo educacional, na família, nas escolas, realmente no sentido de mostrar que existem formas alternativas de convívio pacífico entre as crianças e que não existe a necessidade de que uma exerça alguma forma de violência contra a outra no convívio diário, seja verbal, seja física, seja sexual. Tá certo, conversamos com Fábio Chahim, advogado especialista em direito criminal. Fábio, muito obrigada pela sua participação. Até mais. Prazer, boa tarde. Boa tarde. Bom, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se reúnem hoje para discutir compras online e arrecadação, pois é, o governo negocia com o Congresso a proposta de reuneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia. Após voltar das férias, Haddad tem encontro com Rodrigo Pacheco. Na pauta estão a medida provisória que estabelece a reuneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia e a taxação de compras internacionais online. Diante da resistência à AMP, o governo e o Congresso avaliam que a retomada do imposto de importação no e-commerce pode ser alternativa para manter a desoneração e o equilíbrio das contas. A medida, editada no fim do ano passado, foi mal recebida por representantes dos setores afetados e parlamentares, que pedem a devolução do texto. As negociações sobre a proposta de reuneração vêm avançando desde a semana passada. A medida só começa a valer no dia 1º de abril e, até essa data, a desoneração dos 17 setores da economia continua em vigor, o que dá tempo hábil para que o governo negocie com o Congresso. O recesso legislativo termina em fevereiro e, até lá, nenhuma decisão formal deverá ser tomada, mas os parlamentares têm reagido e pressionado por uma negociação. Na prática, a desoneração representa uma redução nos encargos trabalhistas pagos pelas empresas de alguns setores. No padrão normal, sem a desoneração, essas companhias pagariam 20% na contribuição previdenciária, como é conhecida a folha de salários. Com a regra diferenciada, passaram a pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. E veja a seguir, Hamas divulga vídeo de reféns e diz que anunciará o destino deles nesta segunda-feira. E ainda, trem turístico entre Roma e os Alpes é inaugurado na Itália. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora, uma hora e 15 minutinhos, pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta segunda-feira para você. Agora a gente fala sobre as chuvas que castigam mais uma vez o Rio de Janeiro. Pelo menos 11 pessoas morreram na região metropolitana do Rio após os temporais desse final de semana. Vamos agora com o repórter Anderson Nascimento, que vai trazer para a gente mais informações direto da capital fluminense. Anderson, é com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Lamentavelmente, participo hoje do jornal, às 13 horas, com essa triste fatalidade. O Rio de Janeiro foi bombardeado com chuvas intensas durante esse fim de semana. Olha, pelo menos, Dani, não são mais 11, agora são 12. 12 pessoas morreram. Durante as fortes chuvas que atingiram a zona norte do Rio e a região metropolitana entre sábado e domingo. Além das chuvas, a forte chuva acabou provocando prejuízos materiais para os moradores, a interdição de vias expressas importantes. Assim como a Avenida Brasil, a rodovia Washington Luiz também teve seu fechamento e prejudicado por conta das chuvas. Essas chuvas também provocaram fechamento das estações do metrô e do trem. O hospital que se localiza ali em Acari, na zona norte do Rio, Ronaldo Gazola, ele também teve o seu subsolo inundado e ficou sem energia. Além disso, alguns concursos e provas marcados para domingo foram cancelados. Os bombeiros atenderam mais de 200 chamados de resgate em todo o território fluminense. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou a situação de emergência na capital e o centro de operações informou que a cidade entrou em estágio operacional número 4, o segundo mais alto na escala de riscos. O governador em exercício, Tiago Pampolha, afirmou que pediu ajuda ao Ministério das Cidades para obras que precisam ser feitas na localidade. Pampolha também informou que o governo do estado irá dar um cartão com valor de 3 mil reais às famílias afetadas e aos desabrigados. E é nessa situação, Dani, que a gente começa a semana, né? As pessoas tendo que voltar para casa para limpar o caos que foi causado pelas chuvas e tentando ver o que sobrou. É com você de volta, Dani. Anderson, eu gostaria que você falasse agora para a gente sobre a situação na Zona Norte, né? Porque segundo a Estação Meteorológica de Anchieta, o acumulado de chuva passou dos 259 milímetros em apenas 24 horas nesse domingo. Esse é o maior volume já registrado em toda a série histórica do Sistema Alerta Rio desde 1997. É muita água, não é, Anderson? Exatamente, Dani. É muita água e, infelizmente, a gente se depara com uma realidade que até então, pelo menos durante esse ano de 2024, a gente está bem no início, mas nos surpreendeu. Olha, as vítimas, né, continuam sendo buscadas pelas forças armadas, pelo corpo de bombeiro, pelos resgates. Olha, 12 pessoas já foram, infelizmente, encontradas sem vida. Uma continua desaparecida. O governador do Rio, Cláudio Castro, ele voltou das férias e hoje pela manhã ele teve uma reunião em que posicionou que 2.400 agentes, equipes com cães, farejadores, estão atuando para encontrar as vítimas. O corpo de bombeiro segue na busca por uma mulher que desapareceu após o carro onde ela estava ter caído no Rio Botas, no bairro Andrade de Araújo, em Belforrocho, na Baixada Fluminense. O marido dela, que estava no veículo, foi resgatado por moradores da região. As testemunhas contaram que o homem tentou passar com o carro pela enchente, mas o veículo acabou sendo arrastado e ultrapassou as margens do rio. Isso é, infelizmente, muito comum quando tentam avançar para não ficar parado, achando que alguma coisa pior pode acontecer, mas, infelizmente, aconteceu enquanto ele fazia essa travessia. As fortes chuvas inundaram ainda as instalações do 9º Batalhão em Rocha Miranda, na Zona Norte. Policiais que estavam no local registraram diversas viaturas que aguardavam serviços de manutenção e carros particulares ficaram debaixo d'água. Os prejuízos ainda não estão sendo informados, porque estão sendo levantados pela unidade. E, ainda no bairro de Rocha Miranda, imagens de um homem pilotando um jet ski viralizaram nas redes sociais. Em uma das cenas, é possível ver que ele leva também uma mulher, que aparentemente grava a situação, e uma criança. A filmagem foi feita na Avenida dos Italianos, em frente ao Hospital Maternidade Carmela Dutra. Olha, isso aí está circulando nas redes sociais, né? E a criança no jet ski, infelizmente, acaba sendo ali colocada em risco numa situação dessa. Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia, quanto o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, prevêem mais chuvas para esta segunda. Para a terça, o INMET fala de possibilidade de chuvas isoladas para os dias seguintes. O Instituto, por enquanto, só cita a presença de nuvens. A gente segue aqui acompanhando essa situação e torcendo para que as chuvas sejam menos intensas. E a gente vai torcer para que essa previsão seja o mais real possível. É com você, Dani. Muito obrigada, esse Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro, atualizando aí para a gente a situação por lá. Muito obrigada pelas informações. E neste domingo, Hamas publicou um vídeo mostrando três reféns que supostamente estão em Gaza. Em 37 segundos, eles pedem para que o governo de Israel pare com os ataques contra o grupo terrorista. O vídeo não revela a data em que foi gravado, mas mostra prisioneiros de idades entre 26 e 53 anos e termina com a informação de que o Hamas determinará nesta segunda-feira o destino deles. Vale lembrar que no início da guerra, o Hamas aprisionou 240 pessoas que foram capturadas durante os atos do fatídico 7 de outubro. Desde então, diversas negociações foram feitas a fim da libertação desses prisioneiros. Até hoje, cerca da metade dos reféns foram libertos naquela trégua que foi negociada em novembro. Israel afirma que dos 132 reféns que permanecem em Gaza, 25 deles infelizmente morreram em cativeiro. E mudando de assunto, na Itália, foi inaugurado um trem que faz o trajeto da cidade de Roma até os Alpes italianos. Quem quer aproveitar a paisagem que essa viagem proporciona, precisa correr, porque o trem não vai ficar em operação por muito tempo não. Vamos entender melhor isso. Os turistas que passarem por Roma entre janeiro e fevereiro terão mais um passeio para aproveitarem. Recentemente, um trem turístico, batizado de Express Tocadori, foi inaugurado na cidade de Roma, na Itália, e leva seus passageiros até a estação de esqui, Cortina Danpezzo, que é uma das portas de entrada para a cadeia de montanhas ao norte dos Alpes italianos, considerado patrimônio natural pela Unesco. Vale destacar que o trajeto entre as duas localidades demandará tempo e organização. As viagens ocorrerão em todos os fins de semana até o dia 25 de fevereiro. O trem conta com viagens noturnas, aconchegantes, com saída de Roma marcada para as 9 horas e 40 minutos da noite, das sextas-feiras, e com chegada no seu ponto final, na estação de Calauso, às 8 horas do sábado. Na estação, mais uma viagem aguarda os turistas, que devem pegar um ônibus, os levando até a estação Cortina Danpezzo. Para a volta, o trem sairá da estação Calauso, às 9 horas da noite do domingo, com previsão de chegada em Roma, às 6 horas e 40 minutos de segunda-feira. A viagem de trem, tanto na ida quanto na volta, tem paradas intermediárias, e quem pegar o trem vai aproveitar momentos únicos, com paisagens incríveis e muitas memórias. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira, um ótimo restinho de segunda-feira para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho